Poxa, salve, aqui é o Tainas, tudo bem vizinho pessoal e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser de CSGO, mas vai ser a minha perspectiva de CS atualmente e o porquê de eu ter vendido algumas coisas do meu inventário. Muitos de vocês sabem que eu tinha um inventário extremamente caro e que tinha skins para tudo e mais alguma coisa, no entanto, eu vendi, vendi, vendi muita coisa, malta, e hoje vou-vos mostrar mais ou menos como está o meu inventário para começar e depois vou-vos explicar então o porquê desta mudança. Antes de mais, não se esqueçam, se quiserem comprar joguinhos mais baratos e never games, está aí o link na descrição, código de SKIP a 3% de conto, let's go. E bem malta, antes de ouvir ao mais interessante, que eu vou-vos mostrar basicamente o quanto valorizaram certas skins que eu tenho e quanto elas custavam antigamente por aí fora, para vocês terem uma noção que as skins neste momento é um mercado extremamente positivo, digamos assim, tipo para investir, entre aspas. Antes disso eu vou-vos mostrar como é que está o meu atual inventário, ok? Assim por alto, vocês se quiserem, deem pausa, malta não vale a pena estar a mostrar, mas basicamente tenho skins muito mais baratas que o que eu tinha antes, ok? Despachei mesmo muitas skins, deixei só assim umas skinzinhas bonitas e Star Trek, depois aqui as outras que já vamos lá falar que são as mais caras, e como podem ver, o que eu fiz até foi, neste momento nem sequer tenho luva alguma, ok? Vendi as luvas e também armas corpo a corpo de facas, isto são facas que eu vou sacando, etc, para que boas e tudo, e esta aqui é a minha que eu uso atualmente. Bem, meus amigos, vamos começar aqui pelas skins, neste momento eu possuo duas Dragon Lords, uma delas é esta, e esta eu comprei e já vos vou dizer o preço que a comprei, ela tem um foil e tudo, pá, um crown foil quero dizer, está excelente, tem float 0.03 e há poucos dias, há poucos dias, porque já há umas semanitas em live, vocês viram que no Keydrop eu consegui sacar esta app original fábrica 0.01, Por isso neste momento eu possuo duas ADWPs Dragon Lore original fábrica e não pretendo tão cedo mandá-las embora, e é agora que entra a parte em que eu vos vou explicar o porquê. Inclusive, malta, eu lembro-me de, em 2018, as Dragon Lords valiam cerca de 1200 dólares, Factory New. Agora, vamos à parte mais interessante. Começamos para a ADWP Dragon Lore, o print que vocês vão ver aí nesse ecrã, ADWP Dragon Lore Factory New, 3.650 dólares, comprado dia 3 de maio de 2020. Fui eu que comprei esta Dragon Lore, a primeira que eu vos mostrei, e eu comprei a pelo valor de 3.650 dólares. Isto em maio do ano passado, ou seja, passado um ano, malta, que eu comprei esta ADWP, ou seja, que eu investi 3.650 dólares. Se vocês verem aqui, há o Beat Skins, que é o site que eu normalmente mais tenho, já agora, eu não sei se vou deixar o link ou não, mas provavelmente pode ter aí o link na descrição. Mas se vocês verem aqui o Beat Skins, há dois sites que eu uso, Beat Skins e Skin Baron, para comprar e vender skins. Este aqui é o Beat Skins, é muito conhecido, e para vocês verem, uff, agora, a Dragon Lore, neste momento mais barata, listada no mercado, está a 7.900 dólares. Mesmo num site ou no outro, aqui está a mais barata, está a 7.900 dólares. Seguimos ao Skin Baron, a mais barata, a Factory New, está a 5.500 euros, e esta até está baratinha, digamos assim, e tem outra a 7.500 euros. Por exemplo, 5.500 euros, aqui esta está a 7.900 dólares. 7.900 dólares são mais ou menos 6.500 euros, por isso, esta está a 6.500, aqui no Skin Baron, ainda temos mais barato, 5.500 euros. Mas de qualquer das formas, para vocês verem, eu comprei a 3.650 dólares, e ela está a 7.900, ou seja, é mais do que, dobro, atualmente, em um ano, consegui duplicar o dinheiro que investi na Dragon Lore. No entanto, se nós viermos... opa, enganei-me, aqui está. No entanto, se nós viermos aqui ao Price Check, ou seja, basicamente, ao que tem sido vendido as Dragon Lords, aqui no Beat Skins, elas têm um histórico, reparem que a última foi vendida dia 24 de 12 de 2020, ou seja, um dia antes de Natal, e foi vendida a 5.750, as outras foram vendidas dia 9 de Dezembro, 6 de Dezembro, 5 de Dezembro, ou seja, foram vendidas aqui 1, 2, 3, 4, 5 em Dezembro, todas elas 5.500 dólares para cima, ou seja, eu neste momento sou a vender a minha Dragon Lodge, já tenho 2.000 dólares de Profit, tipo, o que é que eu tive que fazer? Nada, só a comprei há um ano atrás. É muito bom o investimento das Skins CSGO, sem dúvida alguma, e estamos a falar das Dragon Lodge, neste momento eu possuo duas, e sinceramente não as quero tirar do meu inventário. Outra Skins que eu achei interessante, e seria um bom shot, é a AWP Gungnir. A AWP Gungnir eu tenho com 0.06 de Float, mas não interessa muito o Float nesta arma. É muito bonita esta AW, sem dúvida alguma, e ela saiu na outra operação, ou seja, vocês já não conseguem ter mais Gungnirs, a não ser através de contar contratos da Najev Jolnir. Na Najev essa que eu também possuo, e que só nesta arma já ganha uns 300, 400 euros, só nesta Najev, ela é a Factory New. Mas, falando aqui da nossa amiga AWP Gungnir, maltinha, esta também sem dúvida que foi um ótimo investimento, pois a Gungnir eu comprei-a dia 21 de Março, já não me escrevi Março-Abril, não, Abril, esqueçam. Comprei-a dia 21 de Abril a 3.299 dólares, ou seja, 3.300 dólares que eu comprei esta Gungnir. Eu comprei-a, não tenho certeza se foi depois da operação acabaram, ou se a operação ainda estava a decorrer, mas normalmente elas chovem logo, começam logo a subir quando a operação acaba, por isso 3.300 dólares era a quanto é que estava a Gungnir, e foi a quanto eu a comprei. Comprei-a lá 3.300 dólares, se verificarmos aqui no BitSkins, a mais barata listada de momento é 5.700 dólares, e é a única que está listada aqui no BitSkins. O histórico pelo BitSkins, as últimas vendidas foi a 5.999, 4.500, 4.700, 6.300, 4.700, isto tudo em novembro e dezembro, ou seja, novembro e dezembro, o mais barato que se vendeu foi a 4.500, e o mais caro a 6.000, sendo que eu a comprei a 3.200, mesmo que ela vá para 4.500, são 1.300 dólares de profit, assim, num ano sem ter que fazer nada, mas eu acho que ela ainda vai aumentar mais. Nós viemos ao Skin Baron, temos aqui duas também, uma a 4.800 euros, e outra a 7.000 euros, são as únicas duas já vindo. É sim, é uma arma extremamente rara, sem dúvida alguma, e que já não dá para ter mais, eu não sei com os contratos das Najabs, mas lá está, um dia vai acabar, ok, vai acabar as Najabs, vai acabar tudo, não dá para ter mais Gungnir, e é isso que vai fazer tornar uma arma cara. Próxima arma, eu fiz uma trade, que foi esta a capa, Fire Serpent, Star Trek, Factory New, a trade ficou uma volta de 6.000, 6.200 dólares, sem skins, que eu troquei por ela, já não sei há quanto tempo, não tenho registro, porque isto foi uma trade direta com o player, por isso não tenho registro, a Macapa faz Serpent, Star Trek, Factory New, 0.06, e tendo mais ou menos em conta, que eu gastei entre 6.000, 6.200 dólares, vamos, nem caiu ao redor, para os 6.500 dólares, barco, que eu tenha feito gasto nessa trade, as últimas vendidas foram, 2.500 dólares, 2.100 dólares, 2.100 dólares, vocês agora pensam, Tiago, que loucura, estás a perder imenso dinheiro. Não, malta, as últimas vendidas foram vendidas em 2019, em Setembro de 2019, ou seja, há mais de um ano e meio, que nem sequer aparece aqui, uma AKP, Fire Seppin, Factory New, no Beat Skins. Se formos aqui ao Skin Baron, por acaso, eles têm uma neste momento, se formos ver as últimas vendas, não existem vendas nos últimos 3 meses, não existe nenhuma venda desta arma, a única que existe à venda é esta, que é 7.500, eu tenho conta que eu gastei 6.500 dólares, 7.500 euros, são para aí 8.500 dólares, por isso, já estamos no lucro, para aí de uns 2.000 dólares, e esta também é uma arma que cada vez está mais e mais e mais e mais rara, e vai valer mais, cada vez mais, sem dúvida alguma. Vamos passar para a última, e esta foi uma que eu tive que ganha muita coragem, mas muita coragem para adquirir, que foi a M4 Star Trek All Original Fábrica. Estas, é a minha skin mais cara, é a skin que também pode valorizar mais, e que tem valorizado muito mesmo, e eu não a tenho assim há muito tempo, man, infelizmente, porque esta skin é uma loucura, quem está dentro do mundo do CS sabem que as M4 Star Trek Alls, ou as ginais de fábrica, são tipo, escassas, 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 estão cada vez mais caras, e eu tenho aqui o printzinho da minha compra, eu comprei a dia 11 de novembro de 2020, dia 11 de setembro, ou seja, mesmo muito perto da data atual, digamos assim, ok, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, passou meio ano, praticamente, que eu comprei esta skin, cinco meses, mas pronto, vamos arredondar para meio ano, que eu comprei esta skin, e eu comprei-a ao valor de 7300 euros, ela é muito rara de aparecer, eu fiquei contente quando ela apareceu, 7300 euros não pareceu ser um mau preço, se formos ver o histórico no BitSkins, neste momento não existe nenhuma venda no BitSkins igual a esta, mas se formos ver o histórico, elas foram vendidas a 9000, 5000, 11000, 4000, 3200, mas atenção malta, já estamos a falar, esta a 3200 foi em 2019, esta a 4000 foi em 2019, depois uma a 11000, dia 7 de 2020, basicamente, do 11 de 2020, esta aqui eu não percebi, foi vendida a 5000, mas eu nem percebo, porque ela no float diz menos 1, não sei o que é isto, mas isto aqui 5000 era um achado, sem dúvida alguma, e agora mais recentemente, dia 2 de dezembro, foi a última vendida, a 9000 dólares, 9000 dólares são mais ou menos 7500 euros, por isso eu gastei 7300 euros na minha, ainda não tenho aquele lucro nesta arma, mas foi como eu vos disse, só tenho a meiwane, mas atenção, se viemos aqui ao Skin Baron, temos duas à venda, e aqui sim eu já tenho um lucro, e tenho mais noção, porque no BitSkins não existem à venda, aqui no Skin Baron existe uma a 9900 euros, e outra a 9700 euros, podemos ver as últimas sales, foi 7450 euros, dia 26 do 12, depois tivemos apenas outra vendida, dia 10 de janeiro, a 7150 euros, e a partir daí, não existiram mais vendas, temos neste momento uma a 9900, outra a 9800, esta aqui, eu acredito que daqui a 1, 2 anos, 3, é capaz de chegar para 15 mil euros, tipo facilmente, porque é muito raro, é muito raro vocês encontrarem alguém, como a Star Trek All Original Fabric, por isso, eu agora olho para o CS, também nas skins, como investimento, embora eu adoro as Dragon Lords, mas é assim, Dragon Lords para mim, foi o melhor investimento, sem dúvida alguma, porque como vocês viram, eu vou lucrar uns 3, 4 mil euros, numa Dragon Lords, e não a vou vender já, eu vou esperar que ela ainda suba, ainda mais, eu não tenho pressa em vendê-la, porque investir é mesmo assim, é deixar o tempo passar, e agora, um tiro que eu estou a dar um bocado no escuro, para finalizar isto, para vos dizer que é o meu próximo investimento, e vamos ver daqui a um ano ou dois, a qual é a questão, é as AWPs fade, esta aqui, é uma AWP fade podre, não tem fade praticamente nenhum, depois, tenho esta aqui, que já tem um excelente fade, float 0.009, ou seja, tem um excelente float, e tem um excelente fade, e depois aqui a última, também tem 0.007 de float, e um excelente fade, ou seja, são duas altamente, estas duas, são duas fades espetaculares, e a fade, a meu ver, é uma skin que, poderá vir a tornar-se rara também, porque após acabar a operação, adivinhem, não há mais, ok? Após acabar a operação, é como todas as outras skins, como Dragon Lore, Gumbinese, por aí fora, neste caso não, a Dragon Lore, só saía nas Cobblestones, é diferente, mesmo que os contratos, é muito arriscado, mas lá está, podem fazer contratos, ainda hoje, a M4 Star Trek All, é que é impossível obter, é as que existem, existem, não dá para fazer mais, digamos assim, e a fade, quando acabar a operação, vai ser praticamente, como a Dragon Lore, e como a Gumbinese, que vai ser a partir só de, contratos, o que pode fazer, com que o valor dela aumente, neste momento, elas estão a rondar, os 1100 dólares, 1200 dólares, foi o valor que eu as adquiri, e eu espero, pelo menos daqui a um, dois anos, elas estarem em uns, 2000, 2500, porque em três skins, se for buscar 1000 dólares, cada uma, é 3000 dólares de profit, e malta, é isso que eu vos queria tentar explicar, que, acho que às vezes nós, não é só estar a jogar, e não olhar também, para bons horizontes, é excelente, eu ter os Dragon Lore, e o Caracas, vocês sabem que nas streams, é top, Gendars seguimos, mas mais excelente ainda, é um dia, ainda poder fazer profit com elas, ou seja, comprei-as, fiz uso delas, e ainda vou ganhar dinheiro com elas, isso sim, é excelente, malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi um vídeo um pouco diferente, se quiserem que eu faça mais disto, ou que eu aborde certos temas, digam aí nos comentários, fiquem bem, até logo, e... e...